Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como excluir avaliações dos produtos do JudeMe no WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress, já estou aqui com ele aberto. E em seguida, nós precisamos vir no lado esquerdo, no menu lateral, até lá abaixo, onde está escrita a opção do JudeMe. Então, nós vamos clicar. Será então aberto a página do plugin do JudeMe. E no lado esquerdo superior, logo de cara vai aparecer escrito Welcome to JudeMe. E vamos ter um botão escrito Get Start, Open JudeMe Now. Nós vamos clicar. Será então aberto a página de Manager Reviews, ou seja, a página de gerenciamento da Reviews aqui no dashboard do JudeMe. Então, o que vai aparecer aqui são todas as avaliações que você tem dentro da sua loja. E para deletar uma avaliação é muito simples. Eu tenho apenas uma aqui de exemplo, mas se você tiver mais, vai aparecer aqui na lista. O que você vai fazer é vir no lado da direita. No final, vai ter um ícone de três botões. Vamos clicar e ao clicar, irá aparecer um menuzinho. E aqui ele vai ter a opção, eu escrevo arquivo. Ou seja, arquivar essa avaliação. A avaliação não é possível você deletar ela, ou seja, excluir do review depois que ela foi feita. Porém, você pode arquivar, que é praticamente a mesma coisa. Ela não vai ficar visível para as pessoas. Então, basta clicar em arquivo. E prontinho, agora vai sumir essa avaliação da sua página. Então, todas as outras avaliações vão continuar aqui. Porém, essa avaliação específica não vai estar mais aqui. Porém, se você quiser ver as avaliações arquivadas, em cima tem um menuzinho com algumas opções. E vai ter a opção Archived Reviews, onde você pode clicar. E aqui será, então, mostrada a avaliação que você arquivou. E ela mesmo já fica com estados de writing. Ou seja, oculto. Ninguém pode ver essa avaliação na sua loja. Então, com isso, você não tem mais essa avaliação. Que é uma forma de deletar, excluir, por assim dizer, a avaliação aqui da sua loja com o Juddme. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou o país aqui, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.